É, meus amigos, Shiba Inu, a criptomoeda que disparou nas últimas semanas, nos últimos meses, quase 1.000% em menos de um mês. Será que é pirâmide? Tem muita gente me perguntando se vale a pena comprar, se tem potencial ou não. Muitas pessoas com muito pouco conhecimento do assunto perguntando mesmo se é pirâmide, se é golpe, se dá pra entrar, se não dá. Dúvidas são normais e quando o assunto é criptomoeda, criptoativo, eu sugiro que você sempre desconfie mesmo. Se informa muito bem aí pra você não acabar perdendo dinheiro de bobeira e caindo nesses golpes que estão muito frequentes. Tem muita gente fazendo promessa de retorno sem fundamento nenhum, associando isso ao nome do Bitcoin e de diversos outros criptoativos. E não, não é pirâmide, não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, tem muita gente ignorante falando isso. Criptomoeda em geral, Bitcoin, isso não é pirâmide. O objetivo desse vídeo é tentar explicar tudo isso de forma simples, da mais simples que eu conseguir. Muita gente tem dificuldade de entender e pouca familiaridade com esse tema. E eu, inclusive, gostaria de saber a opinião de vocês aí sobre Shiba Inu, Dogecoin, Bitcoin, etc. Deixa aí nos comentários se vocês investem e se vocês acreditam no potencial enorme, na minha opinião, dessa classe de ativos tão nova e ao mesmo tempo tão fascinante que são as criptomoedas. A ideia é ser um vídeo se aprofundando mais aqui nos conceitos e na teoria do assunto, um pouquinho mais com relação aos outros conteúdos que eu tô vendo por aqui no YouTube sobre o tema, mas sem tornar o assunto tão complexo pra quem tá começando e chato também de entender, né? Vou falar um pouco sobre Shiba Inu e outros criptoativos. Vou dar minha opinião também sobre o assunto, o que é que eu acho, o que é que eu faço. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de assunto relacionado ao mundo dos investimentos, Bolsa de Valores, Economia, Finanças, deixa o like no vídeo aí se você gostar, dá essa moral, se inscreve aqui no Valor em Ação também e ativa o sininho pra receber o aviso sempre que sair conteúdo novo, beleza? O Shiba Inu já se valorizou quase 1.000% nas últimas semanas, como eu falei, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, na sexta-feira, dia 29 de outubro, né? Mais precisamente, a subida forte ali começou logo depois que o Elon Musk mais uma vez usou a conta do Twitter pra falar sobre esse assunto aí, né? Ele falou que não possui, na ocasião, essa cripto na carteira. Elon Musk, ele já tá bem conhecido por gerar polêmicas relacionadas a esse tema aqui com o Dogecoin. Foi um sobe-desce danado ali a cada tweet dele e aí eu já aproveito pra falar que, assim como o Dogecoin, Shiba Inu também nasce a partir de uma brincadeira, de um meme ali, até pouco tempo não tinha bem uma finalidade específica por trás e ainda não tem uma utilidade específica mesmo, se a gente for ver. Hoje eles até defendem alguns fundamentos por trás do criptoativo que eu vou falar mais pra frente. Muitos especialistas não recomendam esse tipo de cripto como investimento por outro lado, tem muita gente que gosta bastante, tem gente que defende, tá? Mas se criptomoeda em geral, a gente já fala ali de especulação e de muita volatilidade e imagina essas aí que são criadas a partir de memes simplesmente, né? Tecnicamente falando, como eu disse, não é verdadeiro afirmar que se trata de pirâmide, pelo amor de Deus, é um ativo que vai ter seu valor, ditado pela oferta e demanda do mercado como qualquer outro, tá? E o que faz alguma coisa ter valor? Primeiramente, ser útil pra alguma coisa, resolver algum problema, né? Que pode ser, no caso de moedas aqui em geral, servir como um meio de troca, por exemplo. E tem também a questão da escassez que potencializa o valor das coisas. Então, quanto mais escasso, mais valioso, desde que as pessoas enxerguem algum benefício ao comprar isso também, né? O valor das coisas a gente sabe que é relativo e tudo tem uma utilidade marginal envolvida. Então, um exemplo bem simples aqui, né? Quanto que custa, por exemplo, um quadro do Van Gogh em média? Eu não sei, mas deve ser muito caro, né? Porque tem gente que vê valor e que tá disposta a pagar. É escasso também, ele não vai pintar mais, porque ele já morreu, né? Em menos de 10 anos de carreira ele pintou quase 900 quadros. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, né? Começou com 27 e morreu com 37 anos. É uma das poucas telas, inclusive, ainda em mãos privadas. Foi vendida em março desse ano por cerca de 90 milhões de reais. Então, 900 quadros é pouco, é escasso e muita gente com muita grana tá disposta a pagar milhões nos quadros dele. Eu, por exemplo, tenho apenas dois quadros pintados. É mais escasso que 900. Mas eu acredito que ninguém queira dar, nem sequer um centavo, é absolutamente nada por eles. Nem eu, por exemplo. Aí você pode me perguntar, Badu, eu posso ter Shiba Inu na carteira? A resposta é simples, como eu sempre falo aqui, pra qualquer coisa aqui no canal. É óbvio que sim, o dinheiro é seu. Você pode fazer o que você quiser. Eu não tô aqui pra te dizer o que você tem que fazer com os seus investimentos, tá? O que eu faço e sempre deixo como sugestão é que vocês conheçam os ativos nos quais vocês investem ou pretendem investir. Procure conhecer sobre os ativos. Isso é o básico. E não sai aí simplesmente comprando, colocando seu dinheiro em tudo que é coisa, né? Só porque tá todo mundo falando, tá no hype e tal, sem saber nenhum o que é. É simples. Altcoins são criptomoedas diferentes do Bitcoin. Altcoin é uma combinação de duas palavras que em português são alternativa e moeda. Então, basicamente, de forma simples aqui, pra quem é iniciante, inclui todas as alternativas ao Bitcoin. Litecoin, por exemplo, é uma altcoin. Ripple é outra. Tem as stablecoins também, as security tokens, as memecoins, como é o caso de Shiba Inu e Dogecoin, tá? Então, só pra quem ainda não sabe poder visualizar um pouco como que esse universo de criptoativos funciona, existem algumas camadas de criptoativos e se você entender essas camadas, fica mais fácil pra você estudar qualquer que seja o ativo que você tiver interessado, beleza? E cada uma dessas camadas, ali você tem criptoativos que podem ser emitidos e rodarem na camada, como a gente costuma ouvir o termo rodar, tal ativo roda na camada, tal, enfim. Então, só pra tentar resumir de forma mais simples possível aqui pra vocês, existem várias criptomoedas que podem ser usadas simplesmente ali como moedas mesmo. O próprio Bitcoin é assim, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, e entre outras, essas outras que eu citei, e tem outros criptoativos que podem ser usados pra fins mais complexos do que simplesmente ser uma moedinha de troca. Toda criptomoeda é um criptoativo, mas nem todo criptoativo pode ser considerado uma criptomoeda, de certa forma, entende? Então, existem os criptoativos que são os corações ali das suas redes, que ficam na camada 1, e tem os criptoativos que podem ser emitidos dentro dessas plataformas de blockchain. Blockchain seria a base de tudo, podemos dizer, a tecnologia que faz tudo funcionar. Na camada 1, por exemplo, o Ethereum é a rede mais relevante até o momento, o protocolo mais conhecido. O Ether é o criptoativo que move essa rede aí, é o combustível, digamos assim, da rede Ethereum. E diferente do Bitcoin, o Ether não é uma moeda digital. Também não tem só o Ethereum na camada 1, ele é o mais famoso, o mais conhecido, como eu disse, mas existem outros protocolos. Então, tem, por exemplo, a Stellar, Polkadot. Na rede do Ethereum, qualquer um pode criar os smart contracts, que a gente fala, né? E os novos ativos, novos ativos, qualquer um mesmo, qualquer pessoa, você pode criar qualquer criptoativo pra funcionalidade que você quiser. Até pra jogos e memes, simplesmente, se você der na telha aí, como é o caso aqui de Shiba Inu e Dogecoin. Você pode criar pro seu cachorro aí, né? Você pode ficar à vontade de criar, né? Não é... você pode fazer isso. Se você conseguir convencer o Elon Musk a fazer um tweet, é capaz de você ficar, inclusive, muito rico, né? Também dá pra construir serviços que possuam alguma utilidade realmente por trás, né? Tem coisas interessantes surgindo na rede. Pra vocês terem uma ideia, deixa eu ver um exemplo aqui. Existem protocolos que rodam na rede Ethereum que permitem que a gente possa emprestar dinheiro como um banco, entendeu? Tudo isso através desses smart contracts. Os contratos inteligentes, contratos digitais, inteligentes e auto-executáveis, eles usam tecnologia pra garantir que os acordos firmados serão cumpridos. Tipo uma lei mesmo. A tecnologia tá ficando cada vez mais confiável e segura, inclusive. E voltando a falar aqui sobre o potencial das altcoins, o universo de possibilidades é muito grande. Hoje, nesse momento, Shiba Inu é a nona em valor de mercado, ultrapassou a Dogecoin, subiu mais de 160% nos últimos 7 dias, subindo muito mesmo. E semanas atrás, na verdade, dias atrás, tinha muita gente que colocava isso como uma hipótese, né? Tipo assim, será que é possível Shiba Inu ultrapassar Dogecoin? Era isso, né? E hoje, já passou, pô. A volatilidade e o potencial de explosão de valorização desses ativos em um curto prazo, em prazo curto, é muito maior que o de qualquer outro ativo convencional, como ações, por exemplo. A volatilidade é muito alta. Qualquer um pode criar novos ativos, novos contratos inteligentes. Os ativos vão ter valor de acordo com a proposta e com o que o mercado achar que vale. Simples assim, o valor de longo prazo desses ativos, a gente vai ver com o tempo, tá? O tempo, pra mim, é a melhor prova de valor de qualquer coisa, que qualquer coisa pode receber, passar no teste do tempo. Já o preço, no curto prazo, é ditado pela lei de oferta e demanda sempre e pelas expectativas, pelo humor de compradores e vendedores. Se você for tratar risco aqui apenas como volatilidade, dá pra dizer que o Bitcoin é mais arriscado que o dólar. Assim como esses outros criptoativos são mais arriscados que o Bitcoin olhando só pra volatilidade. Aí você me pergunta, ah, Shiba Inu pode valer mais que Cardano, mais pra frente, mais do que Solana, que são criptomoedas que valem mais hoje? Pode sim, daqui a 10 anos sabe-se lá qual vai ser o valor disso tudo, tá? Bem provavelmente serão valores bem diferentes de hoje. O alumínio, pra você ter uma ideia, já foi mais valioso que o ouro. Muita coisa vai sobreviver, provavelmente, mas muita coisa deve simplesmente perder valor completamente ao longo dos próximos anos. Coisa nova também deve surgir. Então, por exemplo, o Ben Kassellin, chefe de pesquisa e estratégia da Exchange de criptomoedas AAX, ele disse a Bloomberg que a especulação é o principal agente do aumento dos preços de Shiba Inu e que os padrões do setor sugerem que, eventualmente, Shiba Inu vai ser desafiado por outros projetos e que vai perder boa parte do seu valor. Em maio deste ano, o criador da rede Ethereum queimou quase 7 bilhões em tokens de Shiba Inu. E com a cotação atual do token, que explodiu quase não sei quantos mil por cento aí, de 1º de janeiro até então, a quantidade queimada seria equivalente a mais de 32 bilhões de dólares. No site deles, eles afirmam que, desde o início, o Shiba Inu faz as coisas de forma diferente para ajudar a reverter a propagação devastadora da Covid na Índia. Eles queimaram 40% dos ativos em uma carteira morta, garantindo sucesso e também estabilidade no longo prazo para o ativo. Também afirmam que permitem uma verdadeira descentralização, uma verdadeira descentralização, e que estão criando o ShibaSwap, que é a próxima evolução das plataformas DeFi, que oferece aos usuários também a capacidade de negociar por meio de um sofisticado e inovador sistema de recompensa de renda passiva. E a plataforma também permite o acesso a ferramentas adicionais para tornar a navegação no mundo dos criptoativos mais simples e mais intuitivo. Se você tiver mais interesse, você pode ler o paper deles, o Wolf Paper, que traz tudo detalhado. É sempre bom ler os papers que explicam ali tudo dos projetos dos criptoativos. É muito bom ler para você conhecer mais. O que eu acho de Dogecoin, Shiba Inu e ativos semelhantes. Caso eu compre e eu já aceito a volatilidade, depois não adianta ficar reclamando de volatilidade. É assim e ponto. Mantenha uma pequena posição ali, muito pequena, a ponto de que se virar pó, não vira nada. Eu não vá sentir muita coisa. Se explodir, eu ganho um pouco. É simples assim. Você pode comprar e manter na sua carteira se você acreditar no longo prazo? Pode. Quando cair, você só não pode dar uma de mão de alface e querer vender com medo no prejuízo ali. Se decide na sua estratégia. Se você acredita no longo prazo só quando está subindo, isso não é estratégia. Isso aí é palhaçada. Abadu, posso especular com criptomoedas, Shiba Inu, para ganhar no curto prazo? Mais uma vez. Óbvio que você pode. O dinheiro é seu. Então eu não estou aqui para ficar cagando regra para você. Eu não costumo especular dessa forma. Eu assumo que eu não sei praticamente nada sobre qual será o futuro das criptomoedas, quanto que vai valer daqui 5, 10 anos. Simplesmente eu assumo que é impossível ficar chutando isso daí e mantenho uma carteira com algumas criptos, ali de 1% a 5% da carteira no máximo. Eu deixo uma faixa porque é muito volátil. 1% pode virar 5, 5% pode virar 1 rápido. Subiu demais. Eu realizo parte do lucro. Caiu muito. Eu compro mais um pouquinho ali para manter, né? Qual que é o risco de eu quebrar fazendo isso? Nenhum. Se criptomoeda não der em nada lá na frente, eu perdi um percentual muito pequeno do meu patrimônio. Se explodir absurdamente esses 1, 2%, 5% que eu carregar, vai colocar sim muito dinheiro no meu bolso já. Então é isso que eu faço. Beleza, meus amigos? Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, essa é a minha visão. Deixa aqui nos comentários qual que é a opinião de vocês, qual que é a visão de vocês. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.